Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo, aqui para o canal Espaço Pesca. Pessoal, novidade da Lizard Fishing, três modelos de buff, super, super bem feito, muito bonito e baratinho, pessoal. Consigo reduzir bastante aí o custo. Deixa eu mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia. São três modelos, ele vem assim, no saquinho, já com toda a questão de etiqueta e tudo mais. Deixa eu abrir, daí eu vou mostrar para vocês com mais qualidade. Vamos lá, vamos começar por esse aqui. Esse aqui é um camuflado cinza, é bem bonito, o tecido é maravilhoso, é bem sedoso, muito bacana. Ele é bem bonito, esse camuflado cinza. Gostei demais desse aqui. Deixa eu abrir os outros para vocês verem também. Você tem também aqui, o camuflado verde. Olha que bacana, pessoal. Olha que top demais. Olha que legal. Muito, muito, muito bom, né? E você tem também esse estilo camuflado azul com Tucunaré. Olha que bonito que ficou esse buff, pessoal. Olha só. É o degradê azul do próprio Tucunaré, né? E o desenho. Olha que bacana. Tem esses três modelos que eu estou mostrando para você e mais outros modelos que vão estar no site. Lembrando que isso aqui é muito legal. Olha só que bacana. Dá uma olhada. Bonito, confortável, fácil de respirar. Tranquilo, passa o ar super legal. Lembrando que isso aqui é muito importante na pescaria, tá, pessoal? Protege de mosquitos, protege do sol. E nessa época de pandemia, dá até para você usar no dia a dia também. Acessa lá, www.espaçopesca.com.br O link dos buffs está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, joinha nele. Se você não gostou, deslike nele. Não tem problema, não. Um abração para vocês, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho